Eu queria começar por isso, foi crime, que não se diga que aquilo foi um acidente, que não se diga que aquilo foi algum abalo sísmico, não, aquilo foi mais um crime da Vale, como foi o crime da Vale junto com a Samarco e a BHP Billington e Mariana. Não sei se vocês viram hoje na Folha de São Paulo, mas há uma manchete que ela é escandalosa, diz o seguinte, em documento, Vale projetou mortes, custos e até causas de possíveis colapso, incluindo Brumadinho, ou seja, a Vale sabia, até projeção do que podia ocorrer a Vale sabia, como ela sabia de Mariana. Mariana, eu fui o relator em Minas, como deputado estadual, da comissão extraordinária que verificou os problemas em Mariana e as causas. E não foi apenas a gente da Assembleia Legislativa, os deputados, que chegaram à conclusão de que foi crime. A Polícia Civil de Minas, a Polícia Federal, o Ministério Público Estadual, que está aqui na presença do doutor Sérgio Toné, o Ministério Público Federal, todos, e pediram indiciamento de 20 pessoas. Ninguém foi punido por Mariana. A Vale é tão poderosa que ela conseguiu, na Justiça, dizer que as provas foram obtidas de forma ilegal e paralisaram o procedimento. E ninguém está preso depois do crime de Mariana, que praticamente matou o Rio Doce e que a gente tem na cabeça aquela cena horrorosa. No Brasil, só fica preso quem a Justiça quer e que não é poderoso como a Vale. É isso que está acontecendo no Brasil. Esta impunidade leva a Vale até a saber que em Brumadinho podem ocorrer mortes, e ela falava em 100 mortes, mas vão chegar próximo de 400 a 500, entre mortos e desaparecidos. E os desaparecidos, infelizmente, só aparecerão se aparecer como corpos debaixo da lama. E a Vale projetou que isso era uma possibilidade. Então, a Vale é criminosa. E é impressionante como o presidente da Vale continua como estrela de cinema, falando nas televisões, como se fosse um artista, sobre o que ele fará a partir de agora. Esse sujeito, esse sim, já devia estar preso preventivamente para não apagar as provas do crime que a Vale cometeu. Isso é uma exigência que nós temos que fazer em relação à Vale. Então, a primeira questão, presidente, é que foi crime, e eu gostaria que a Força Tarefa em Minas colocasse mais claramente o que ela já descobriu sobre isso. O segundo ponto, que a deputada Margarida Salomão também já colocou, e que a bancada mineira tem ressaltado na comissão externa, é que nós precisamos de compilar as leis. O deputado Júlio Delgado fez uma fala importante na reunião da bancada. Nós não deveríamos votar nada, absolutamente nada aqui, enquanto não se votasse as leis de novo da mineração aqui no Brasil, restringindo a prática criminosa das mineradoras. O primeiro projeto que nós temos que aprovar é a proibição de qualquer barragem amontante. Essas barragens não são seguras, elas são feitas com material de rejeito para cima da barragem, e a liquefação faz com que essas barragens venham a ruir na cabeça das pessoas e nos rios. Não bastasse o Rio Doce, o Rio Paraopeba agora não tem mais peixe, e a lama está a caminho do Rio São Francisco, o Rio da Integração Nacional. Chama a atenção dos deputados do Nordeste para aquilo que pode ser um crime ambiental de proporções inestimáveis com o Rio, que é o Rio do coração do brasileiro, do nordestino e do mineiro. Pois bem, este crime que a Vale cometeu, portanto, tem que cessar. As barragens amontante em Minas Gerais, pessoal, são mais de 50, elas têm que ser paradas imediatamente e dar um prazo máximo de um ano para que sejam desativadas, porque elas continuam ali com milhões de metros cúbicos de lama pressionando a água e irão romper. Tem outras situações piores que ameaçam mais vidas, como, por exemplo, a barragem Congonhas do Campo, que todos os mineiros conhecem. Mas há barragens, assim, de água, não de lama, também no Nordeste, correndo risco. Então há que se ter uma legislação rígida, e a bancada mineira está propondo que não se vote nada, nem reforma da Previdência para penalizar trabalhador e o povo, que não se vote pacote de moro para penalizar pobres, negros, nas favelas e na periferia dos grandes centros, mas se vote, sim, um rigor na legislação dessas barragens. Se há terrorista nesse Brasil, é a Vale. Ela, sim, pode ser considerada uma empresa terrorista, porque ela coloca as vidas em risco e o meio ambiente em risco. Por fim, senhor presidente, a Margarida levantou aqui o que é a privataria que houve na Vale. Vendida por 3,3 bilhões, a Vale hoje apenas exporta minério. A Vale não agrega valor sequer de ICMS aos municípios e ao Estado de Minas Gerais e do Pará, para se ter um exemplo. Minas Gerais tem uma dívida da tal Lei Candir, que precisa ser revista e precisamos acabar com ela, de 135 bilhões que o Estado recebeu a menos desde que a Lei Candir foi instituída até hoje. Se essas empresas exportadoras, grandes exportadoras, não pagam ICMS, como que o Estado, como Minas Gerais, como Pará, podem sobreviver sem arrecadação? E aí não adianta os governantes dizer, eu vou cortar na educação, eu vou cortar na saúde, eu vou cortar na previdência, eu vou tirar dos pobres. Não. Faça arrecadação da Vale. A Vale deve à previdência quase 800 milhões, só a Vale. As grandes empresas devem à previdência mais de 400 bilhões e isso não é cobrado à conta dos grandes. E vem aqui se fazer discurso que é para penalizar os mais pobres e os pequenos. Então, a proposta da bancada de Minas é também de nós votarmos com prioridade estas leis. Caso isso não ocorra, chamar todos os deputados e deputadas para fazer aqui uma obstrução vigorosa até que se vote as questões relativas às mineradoras no Brasil para se cessar os crimes. É a proposta que a bancada mineira traz. E, por fim, presidente, eu já trago aqui a proposta também da bancada mineira, fiquei de apresentar, com as assinaturas necessárias da Câmara e do Senado para uma comissão parlamentar mista. Não é possível, já temos as assinaturas, não é possível fazer duas comissões, uma no Senado, uma na Câmara. O povo quer agilidade, que a comissão trabalhe conjuntamente e apresente o resultado imediato. Vão acabar com a fogueira das vaidades, onde o Senado quer fazer um ao CPI, a Câmara quer fazer outra, a Assembleia Legislativa outra, e nós vamos ficar num processo demorado e mais custoso. Então, estão aqui as assinaturas da bancada mineira, e eu acho que a iniciativa tem que ser mesmo da bancada mineira, porque a gente sabe a dor que o nosso povo está tendo em Brumadinho, na região metropolitana, e a dor que está tendo e tem até hoje em Mariana. Presidente, eu espero que a Câmara Federal, ela possa cumprir agora esse dever. Vamos aproveitar este momento, que ainda há uma comoção nacional, uma comoção grande, para que a gente tome essas medidas, porque daqui a pouco as coisas vão se ajustando, outros escândalos vão aparecendo e este vai sumindo, e a Vale vai de novo arrumando o seu lobby, para que as coisas permaneçam como estão. Não vamos permitir, não vamos esquecer do crime de Mariana e do crime de Brumadinho, feito pela Vale, pela BHP Billiton e pela Samarco. Muito obrigado e à luta a todos.